E o ovinho, onde é que você trouxe a gente? O que você tá com essa cara aí? Não fui a gente que trouxe nós não Olha, você trouxe a gente aqui sim, porque eu tava de boa Ai, meu nariz, o ovinho Vem cá, deixa o like, se inscreve no canal, se não é inscrito E o ovinho Oi Me disse que não foi você que trouxe nós aqui Ah não, eu acho que foi ele ali, ó Se você trouxe, eu tenho certeza Ah, que traída, gente, alguém que deve ser chato, deve ser muito fraco E deve ficar brincando com o Zon O que você tá falando de mim? Pera Pera, deixa eu ver melhor esse aqui, deixa eu ver o nariz Deixa eu ver ele também Pera, 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 só pra ficar parado, Zeno Sama Pera Pera, cara Ai, não dá pra ver a perna, pera É a perna do Zeno Sama mesmo Pera, é o Zeno Sama gordinho É o Zeno Sama de Mazinha Fazer cujar Pera, faz o que? Não, 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 calma, 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 calma Não aperta Com certeza É aqueles botões que explode tudo, o ovinho Calma A gente tem que entender Que se o Zeno Sama a gente envolve pra algum lugar desse Deve ser alguma coisa muito importante, né Zeno? Você não vai brincar com a gente, né? Eu quero que vocês brinquem aí comigo Ah não Tô indo pra casa Vou pra casa Tô certeza que não vai apagar nós Eu vou apagar vocês Bom, vamos voltar Tá, vamos brincar, Zeno, fica tranquilo Vamos brincar, Zeninha, não se me ocupa O que a gente tem que fazer? Vocês tem que correr Como assim correr? Correr o que? Desaparte isso aí Ai! Como assim correr? Ah, não, o chico tá saindo, Trevinho Pera, é impressão minha ou esses bloquinhos Estão cada vez ficando menor? Então, Trevinho Ah, não, Zeno, você só vai brincar com a gente também? Ah, não Pera, o Zenon também tá competindo? Tá Eu tô aqui, Ouvinho Não, eu caí Calma, calma Oi, Ouvinho, tudo bom? Ouvinho caiu Pera, tu sabe o nome do Ouvinho, Zenon? Tem o nome de todo mundo Tu sabe o meu nome também? Sei Se eu te derrubar, tu vai ficar bravo comigo, Zenon? Vou Ah, não O Zenon vai apagar, daí Ouvinho Pula Pula Não, eu perdi também Ah, ganhei O Zenon ganhou da gente Você viu, Ouvinho? Ganhei Ouvinho, mano? O que a gente vai fazer agora? Eu sei Zenon Ah, Zenon, o que que é? Ah, não, você não quer brincar de novo O Zenon Vamos, o Zenon Ah, não Ouvinho, agora Quantas vezes De novo Quantas vezes a gente vai ter que brincar disso, Zenon? Um milhão de vezes Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Quem perder mais vezes aqui Tipo, tirando o Zenon Vai ter que ficar mais com o Zenon aqui Então Ouvinho Vamos fazer Vamos fazer três partidas, beleza? Não Ouvinho, me larga, por favor Não Ouvinho, me larga Claro, isso não vale, Ouvinho Não, não dá pra fazer isso Porque eu tava pensando que dá Tá, Ouvinho Tá, então Quem caiu primeiro foi o Ouvinho antes, né? Mas o que agora vai valer é só agora Tá bom Eu perdi Zenon? Não, mas você não vale, Zenon Só se o Ouvinho perder antes, tá? Tá bom Ó, tô aqui em cima ainda, Ouvinho Ah, não, eu não caí Ouvinho Quem que vai passar uma eternidade com o Zenon e o Samal, Ouvinho? Eu, Tu? Não, eu tô falando da rua, ouvinho Ó, por que vocês não querem? Ah, não A gente quer sim Ouvinho, eu que vou perder O Trevinho é super seu fã Vou até derrubar ele Porque ele quer passar Não, não vai não Não vai não Não derruba não Ai, que pena Ele caiu Não Vamos lá É de três, né? É de três, né? Três, né, Ouvinho? Vamos lá Um a zero pro Trevinho Vamos lá Vai, Zenon Brinca com nós, vai E pau Eu parei de abrir a minha cabeça Vou te apagar Vou ficar bem longe, Ouvinho Corre, Ouvinho Eu vou te apagar Corre, Ouvinho Eu vou te apagar Já caiu Você vai cair junto, Ouvinho Eu vou te apagar Você vai ficar maternidade com o Zena, hein, Ouvinho Não, eu não acredito Eu derrupei o Zena O Zena vai te apagar, Ouvinho Cuidado com os ações Ai, eu que caí Você caiu no final? Eu ainda não caí Não valeu E valeu Isso valeu Valeu, sim Ai, eu caí Não valeu Não valeu Eu ainda tô na primeira, Ouvinho Tá Tá, é Eu ainda tô na primeira Tô na primeira Tô na segunda Restarta, restarta zero Ah, restarta zero, é? Ah, o Zena só vai caindo aqui Não, eu vou cair Como você tá fazendo isso, Zeno? Ah, eu te vi esse Tem o poder, né? Ah, o Zeno é poderoso, né, Ouvinho? Ele pode ir pra onde ele quiser Hã? Não, derruba eu não Ué, eu tô conseguindo Derruba Derruba Viu, Zeno? Como eu sou bom? Viu, Zeno? Cai Cai Então agora, Ouvinho vai ter que treinar com você Pra ser bom nisso aqui, Ouvinho É o fim, né? Mas falta ainda uma partida Ó, um milhão de anos e a gente se encontra Que tal, Ouvinho? Não, tudo bem, Travis Vamos a última, Ouvinho Quem perder, fica realmente, então Que tal? Tá Vamos lá, a última agora, hein? Vai, Zeno, hein? Tá bom A última, Ouvinho Eu vou te dar essa chance Mas como eu confio muito em mim Eu vou ganhar dessa vez Não, nada de segurar em mim, Ouvinho Sai daqui Isso não vale, Ouvinho Vamos, vamos Sai, Ouvinho Ai O cara do Ouvinho Vindo atrás de mim Sai, Ouvinho Sai Não, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu tô apagado Tadinho, Zeno Sai Oi, Treminho Não, Ouvinho Não, Ouvinho Não, Ouvinho Aqui, Ouvinho Eu não consigo Eu tô apagado Não Não, é porque eu apostei A última Eu tava ganhando já Oi, Treminho Tudo bem Eu tava ganhando já, Ouvinho Eu acho que eu vou Quer dizer, eu vou ficar com essa, né? Eu preciso ganhar Eu não posso postar um vídeo Um dia nos com ele Não, não Não, não Não, não Não valeu Não, não Não valeu Valeu sim Vocou mesmo? Vocou mesmo? Vamos então mais uma, vai Zeno, restarta Tá bom Sai de perto Corre Espera, o Vinho, você vai começar? Eu vou com a sopão Ah, então vamos lá, sai Zeno Quer dizer, oi Zeno Como assim sai? Não, Zeno, por favor não, Zeno Sai, não, quer dizer Não, não, não Fiquei aqui ainda Pera, quem ficou aqui comigo ainda? Oi, drama Ah, mano Ah, não, Zeno, não cai em mim não, Zeno Zeno Tem uns lugares que tipo assim Não fica assim o negócio no chão É verdade Zeno, foi você que criou isso aqui? Foi Ó, eu vou ficar reclamando Zeno, apaga ele Qualquer coisa Opa, você Ai, eu caí Ah, eu também perdi Pera, vocês perderam? Você vai passar comigo pela eternidade Ah, então eu posso ir lá pra baixo Uhul Eu não tinha perdido Ah, não Olha o Caíno Olha o Caíno Pera, você não perdeu? Ah, não Eu também não perdi Pera, você me trollou, Wolf? Eu fui trollado Isso não vale, Wolf Isso não vale Você tá embaixo da minha Tô, porque eu pensei que você tinha perdido Eu fui lá acompanhar vocês Como que tá o clima aí embaixo, Trevi? Zeno, oi, Zeno Você foi verdade Pera, Zeno, o que que significa isso aí, Zeno? Não, Trevi é meu amigo Se não, você não vai passar comigo pela eternidade Ah, meu amigo Wolf vai passar comigo, não se preocupe, ele disse que aceita, né? Não Ele já disse que vai aceitar Ai, ai, ai Wolfim Não, Zeno não me trouxe junto Ô, é, Wolfim vai ficar com a gente Gente, o que que é isso aqui, Zeno? Se eu pular aqui, eu consigo Vocês vão ter que brincar comigo ainda, mas O que que eu faço se eu fizer isso aqui, Zeno? Não, não faz isso Não faz isso, por favor Não faz isso O que que faz isso aqui? Derruba Mas é muito forte Você consegue derrubar isso aqui, Zeno? Consigo Meu Deus, eu não consegui fazer isso Cuidado, Zeno Pera, Wolfim Isso ali é uma piscina de chocolate? Ô, Fih, onde é que você tá indo? Já vim Já vim Já vim Eu vou ir normal nisso aí Vamo lá, Zeno Vamo junto, pera, pera Vamo normal Pera, pera, pera Isso, Zeno Vamo lá, vamo lá Eu tô segurando, vamo Não dá pra ir normal, não É a roda gigante, Zeno Vamo É É É moinho É aqui que a gente vai brincar por um milhão de anos? É Aí, agora eu tô dentro da roda gigante, Wolfim Tô Tô também Pera, a gente vai ficar um milhão de anos aqui? Me puxa, me puxa, me puxa Então é isso A gente vai ficar um milhão de anos aqui, Wolfim Se prepara já Pensa pelo lado bom O que? Não, pensa pelo lado bom Tem uma piscina de chocolate Tô dentro Vou cair dentro da piscina de chocolate, Wolfim, bora